E aí galerinha, beleza? Aqui é o Marano mais uma vez e é o seguinte... Mano... Ah, é muita coincidência, cara. Eu não tinha visto ainda as músicas originais que o Fute Paródia tinha feito paródia porque como eu combinei com vocês, eu vou fazer sempre um react duplo do Fute Paródia, dos vídeos de sexta e sexta sendo publicado no sábado como o segundo vídeo do dia. Isso já tá avisado há duas semanas, mas eu vou continuar avisando constantemente até vocês se acostumarem, beleza? E também, pra quem não sabe, eu criei até um pequeno TikTok, né? E tipo, o primeiro vídeo meu que viralizou lá foi algo relacionado a essa música original do Thierry. Ô Rita, volta desgraçada, volta Rita que eu perdoa a facada. O meu arroba no TikTok é o mesmo do Instagram, mas sem mais enrolas, vamos lá, hein? Um, dois, três. É uma pena ver um caminhão de craque sem um balondor na mão Azar, velho, é azar Definitivamente é azar Sei que todo ano tem um parça que voou com turbo, mas com o Ibra sem ganhar essa bagaça, eu juro que não durmo Oh FIFA, vê se dá seus pulos Oh FIFA, dá um troféu pros caras Dona FIFA, isso não vai custar nada Oh FIFA, não bobeia E fabrica pra essa turma inteira Oh FIFA, seja educada Não vacile e dá o prêmio pros caras E fabrica nem que seja Dias de lilolata de cerveja Beleza! Se depender de mim pra esses caras Ganhar um prêmio de melhor do mundo Eu mesmo meto a mão e fabrico Dona FIFA só me faça receita Até sei que com o E.T. e o Robonaldo é dura a competição É muito difícil Lê, 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 lê Mas imagina a FIFA premiando o Xavi Iniesta e o Buffon O Iniesta merecia pra caralho O Xavi e o Buffon Se aposentar sem ser melhor do mundo Ia ser chato igual comida de Natal Com uva passa em tudo FIFA, vê se dá seus pulos Oh FIFA, dá um troféu pros caras Oh FIFA Oh FIFA, não bobeia E fabrica pra essa turma inteira Oh FIFA, seja educada Não vacile e dá o prêmio pros caras Fabrica nem que seja Dias de lilolata de cerveja Cara, tem muito injustiçado ao longo do tempo, tá? Até mesmo antes da era Messi e Cristiano Ronaldo dominarem o futebol mundial Só que também durante esse período de domínio de Cristiano Ronaldo E Messi Era muito difícil algum jogador ter algum desempenho no mesmo nível que os dois E quando teve Foi injustiçado Isso aqui, pode negar Iberri teve um ano que pra mim foi superior O Iniesta O Iniesta pra mim teve um ano que foi superior Tem alguns outros jogadores Por isso a gente podia ter colocado o Neuer também Em alguma dessas temporadas mais recentes Porque ele teve algumas temporadas absurdas E... vai fazer o que, né, cara? Brigar contra Cristiano Ronaldo e Messi é complicado O contra o Messi não é tão difícil essa temporada Porque o Barcelona tá uma caca, né? E eu tô gravando esse react logo depois do jogo da Juventus acabar Ele fez dois gols Agora é a famosa paródia Sobre os eliminados da Copa do Brasil Sem mais enrolas Vamos lá Ah, isso é um aviso, tá? Às vezes eu tô abrindo algumas lives à noite Acompanhando os jogos de futebol Por exemplo, na terça-feira Fiz live acompanhando Brasil e Uruguai Na quarta eu fiz Flamengo e São Paulo Não é o tempo todo, beleza? Minhas lives são geralmente mais focadas pra react no início E aí gameplay depois Só que, às vezes, dependendo do jogo Se o jogo for bom Eu gosto de assistir o jogo e tal em geral E amanhã até mesmo Eu vou fazer uma live experimental Tentando ensinar um pouco de futebol americano Pra galera que me acompanha Eu faço live aqui, ó É esse terceiro íconezinho do lado Mas, enfim, let's go! Vamos ver o pessoal voando Flamengo inteiro Em um, dois, três Que delícia! Copa do Brasil é assim, ó Verdão não perde nunca mais O Abel correto pois o time a mil Tá turbinado igual o Thais Jogou vozão pro alto e engoliu Quem consegue deter esse Lionel Veiga Marca até de letra e agora já é sei Bolaço, mano Bolaço Não se come bicho mas vovô se janta Coitadinho do Saci Mano, esses pênaltis foi muito bom, velho Eu tenho algumas opiniões Mas o Abel tá loucas Cobre o final desse jogo do Inter, tá? Cara, que declaração bosta é essa, mano? E se a Copa vira o Bruce Lee Bateu sem dó no Cuiabá E só quem teve dó foi o juiz Que anulou duas vezes Pancou o careta Mas não fez nem falta o Grêmio tá porreta Quem precisa de Cavani Quando o Diego Souza tá igual de Tsunami E lá pelo Morumbi Mano, esse jogo Esse jogo Música Pois é, cara Esse cabelo eu não entendi até agora Música Música Comentários aqui leves Sobre os dois jogos que eu acompanhei O do Flamengo eu acompanhei mesmo Do Inter eu vi só a disputa de pênaltis, beleza? Quando a gente começou a live E começou a aparecer uma porrada de Flamenguista, né? Eu tenho muito seguidor que é Flamenguista Lá no sitinho roxo E simplesmente o pessoal falava Ah, Moreno, e aí? Quem é que ganha? Quem você acha que ganha? Eu falei assim, gente Eu acho que dá empate e o São Paulo classifica, viu? Porque o time do Flamengo tá cheio de desfalque Ele não tá tão instável assim ainda Tá no processo de transição Pra se adaptar ao estilo do Rogério e tal Então tem que ter paciência A tendência natural é vocês serem eliminados Eu falo tipo de... De mente limpa Só na análise... Tática, né? Na análise teórica e tal Aí apareceu uma porrada Que nada, mano O Flamengo vai ganhar Ah, sei que é Bruno Henrique É isso Ah, Rascaeta aquilo Ah, os caras quatro Aí veio um Aí veio dois Aí veio três Mano, tava meio que escrito isso, sabe? E eu vi alguns Flamenguistas lá na live falando Pô, velho Eu tô muito triste Eu quero chorar Eu tô muito nervoso e tal Tô com muita raiva Eu até tento... Eu tentei, no caso Falar um pouquinho sobre o meu processo com o Corinthians Porque eu sei a situação de merda que o meu time tá Então eu meio que fui condicionando o meu cérebro Desde o ano passado Desde o início do ano passado Tipo, a entender que o Corinthians vai perder mais do que ganhar E é o que eu acho que todo torcedor devia colocar na cabeça É impossível ganhar tudo Eu tenho que entender Que vai ter jogo que a gente vai empatar Vai ter jogo que a gente vai perder E... Se a pessoa começar a botar isso na cabeça Eu acredito que os acessos de raiva diminuem Momentos de tristeza profunda diminuem também Porque se você tiver essa autoconsciência de que o seu time não é imbatível E que o seu time pode passar por problemas Você aprende a não passar tão mal assistindo o jogo dele É um bom conselho que eu quero passar pra vocês E agora com relação a Inter e América, mano Assim que acabou a partida do Flamengo A gente ficou sabendo que ia ter disputa de pênaltis Aí eu troquei de canal E a gente foi acompanhar ao vivo A disputa de pênaltis parceiro O meu chat inteiro Torcendo pra América Mineiro Foi uma maravilha, cara Foi uma maravilha Agora, vamos lá Só uma última coisinha Eu não sei exatamente O motivo pelo qual começou aquela briga Provavelmente foi o gandula do América Mineiro Zoando algum jogador do Inter e tal Mas, mano Vou até reproduzir aqui exatamente o tweet que eu fiz Logo depois do jogo acabar, beleza? Foi uma puta atitude de time De jogador de time amador O que os jogadores do Inter fizeram Porque, parceiro Você é um profissional dessa porra desse esporte E você como profissional É a tua obrigação Saber que não dá pra ganhar todos os jogos Perdeu? Beleza! E ainda mais O time grande, tá ligado? Que tem rival Porque, por exemplo Quando o Inter ganha pra cima do Grêmio Quando o Inter ganha pra cima de um Corinthians Do Flamengo da Vida Os jogadores vão lá no vestiário Fazem storyzinho no... No Instagram Cantando musiquinha Pra zoar o adversário que perdeu Agora, mano Você não aguenta uma zoeira de um gandula Tu ganha milhares Alguns jogadores ganham milhões Por mês E você fica tiltadinho Por causa de uma zoeira de um gandula De um time que nem é gigantesco Tipo, em torcida Que atitude Que atitude Infantil Tu nem devia ser chamado de profissional Do esporte Tá? Até porque você envergonha O nome Do time Você envergonha A marca internacional E você envergonha Os torcedores do time que você tá defendendo Essa é apenas a minha humilde opinião Tá bom? Se você discorda de mim Beleza Mas... É só tipo a minha opinião Tá ligado? Se você quer zoar Se você gosta de zoar quando você ganha Você tem que zoar Quando você perde ainda mais Você trabalha com isso Se você se diz um profissional Dessa porra desse esporte Beleza? Então todos uma boa noite Obrigado pela sua companhia Mais uma vez gente Até a próxima e eu fui!